Eu marquei um encontro com meu bem Com meu Cadillac cantando pneu Com meu carro em alta velocidade Eu não estava respeitando os sinais Quando um guarda em minha frente parou e deste jeito gritou Você está louco rapaz? Eu retruquei, escute aqui seu guarda Minha história pra você eu vou contar Estou correndo bastante desesperado Porque vi meu amor com outro homem ao seu lado Estou correndo bastante desesperado Porque vi meu amor com outro homem ao seu lado Estou correndo bastante desesperado Porque vi meu amor com outro homem ao seu lado Estou correndo bastante desesperado Porque vi meu amor com outro homem ao seu lado Estou correndo bastante desesperado Porque vi meu amor com outro homem ao seu lado Estou morrendo pra cá